Dani, você começou a sua carreira com músicas sertanejas, né? Isso, exato. Como que houve essa mudança do sertanejo para chegar até músicas românticas? Bom, na verdade, eu sou uma cantora romântica, meu estilo é romântico. Só que como eu entrei num escritório onde tinha só dupla sertaneja, o estilo era sertanejo, então eu me adaptei ao estilo e ao estilo do meu empresário e compositor também. Mas o produtor descobriu que realmente eu me destacava mais com músicas românticas, principalmente quando eu gravei a música da Isabela. Eu mesmo tive até uma surpresa, né? Porque quando eu conheci a Elisânia já foi com a Isabela, né? A música da Isabela, aquela música super romântica. E aí quando eu descobri que você cantava sertanejo, eu falei, nossa, é totalmente diferente. E, sendo sincero, é linda a voz dela, com músicas até internacionais, né? Dá uma palinha para o pessoal de casa, de alguma música, para o pessoal poder conhecer esse vozerão que você tem. Então, eu vou falar. Nossa, que lindo, né? Já, olha o clima, né? Música dessa é uma delícia. Mas, Elisane, eu queria saber sobre o seu animal de estimação. O pessoal de casa já deve estar se perguntando qual será o animal de estimação da Elisane. Dá uma dica pra gente, apenas uma dica de como que é o seu animal de estimação. É uma fêmea. Mas, Elisane, você sempre gostou de animais? Muito, Ju. Sempre gostei muito de animais. Mas, é muito, assim, minha relação com animais é muito engraçada. Porque, desde pequenininha, eu lembro que eu morava em Santa Catarina, tinha uns sete, oito anos de idade. Eu pegava os cachorrinhos que eu achava na rua ou no matagal. Às vezes, eu ouvia, assim, um chorinho. Aí, eu pegava cachorrinho, gatinho, todo doente, cheio de bicho de pele, levava pra casa. A ninhada inteira. Às vezes, tinha uma ninhada. Minha mãe queria me matar, né? Só que eu tinha um amigo que era veterinário e trabalhava numa clínica. Aí, ele pegava os cachorrinhos e levava pra clínica e tratava deles, cuidava e depois doava. O que você tem a dizer pra essas pessoas que abandonam seus animais na rua? Ah, é que é muito cruel, né, gente? Ah, por favor, é uma vida. Ele sente dor, ele sente fome, ele precisa de carinho. E ele nunca abandona o dono, nunca. Se você não abandonar, ele nunca vai te abandonar. Qual que é os novos projetos que nós temos aí pra carreira? Não, com certeza eu vou continuar aí nesse segmento de música romântica, que é o meu estilo. E a gente tá já preparando um repertório pra gravar o terceiro CD. E como é que foi o show com o Fábio Júnior? Nossa, maravilhoso. Assim, pra mim, pessoalmente, como artista, foi, apesar de todos os problemas que em Maringá todo mundo ficou sabendo, né, que ele não conseguiu cantar, que teve um tumulto, assim, pra mim foi, assim, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Eu fiquei sabendo que você também tá fazendo shows pra fora de Maringá, até pra fora do Estado, né? É verídico isso, né? Sim, já fiz em Santa Catarina, São Paulo, capital, né? O pessoal de casa já tá se perguntando, tá? Ela só deu uma dica, e é a segunda dica. Como que é? Fala um pouco mais do seu animal de estimação. E ela é bem manhosa. Manhosa, chorona, bem manhosinha. Olha, tá difícil de descobrir o animalzinho de hoje, hein? Vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui. Família. Ai, família, é tudo, né? Tudo, tudo na minha vida, onde eu encontro, assim, paz, sossego, proteção. Mãe? Minha mãe? É, nossa, é tudo pra mim. Amor, né? Mãe é amor. Filhos? Filhos também, tanto, é a mesma coisa da mãe, né? Filhos, é, eles são, acho que tá, depois de Deus, em primeiro lugar na minha vida, né? Amor. Amor. Pra mim, é, amor é Deus. Elisane? Elisane? Ai, maravilhosa. Ai, eu sou de bem com a vida, eu sou feliz, alegre, eu gosto de cantar, e gosto de fascinar as pessoas. Carreira? Ai, minha carreira é, foi a coisa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque, é, eu não imaginava, mas, assim, é um sonho de criança. Isso aconteceu na minha vida, meio por acaso, e foi maravilhoso, fantástico, assim, eu renasci. O pai? Meu pai, eu fico muito emocionada de falar do meu pai, porque, né, ele já se foi há uns sete anos, mas, foi a pessoa mais querida, que mais me deu o carinho, e que me ensinou uma base muito sólida, assim, de, de, sobre valores. Vida. Vida? É, passageira, né? Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tá aqui pra, pra deixar, assim, as nossas experiências, nossos valores, o que a gente pode passar pras pessoas, pro mundo, principalmente. Você tem medo da morte? Ah, eu tenho, né? Você fala que não, eu tô mentindo. Deus. 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 É, um ser maravilhoso, é, tudo, é tudo, tudo, pra mim, é Deus. Mas, agora, vamos saber a última dica do seu animal de estimação, pra gente poder, depois, mostrar pro pessoal de casa, se você adivinhou qual é o animal de estimação da Elisane. A última dica, o que você pode dizer pro pessoal de casa, tentar, pela última vez, acertar qual é o seu animal de estimação. Ah, ela é brincalhona, também. Ela gosta muito de brincar, bagunceira. Onde o pessoal pode encontrar os seus dois CDs que estão, estão em algumas lojas? Como é que eles podem estar adquirindo os seus dois CDs? Meus dois CDs, por enquanto, só comigo mesmo. Qual é o telefone? 8835-2921. E esse mesmo telefone, o pessoal pode estar fazendo contatos pra shows, né, eventos, né? Exatamente. Tanto pra show, como pra conhecer, né, quem quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Vamos, então, gente, saber qual é o animalzinho de estimação da Elisane. Vai lá buscar pra gente, Elisane, o seu animalzinho de estimação. Olha, tá vindo aí, olha só. É um au-au. Qual que é a raça dela? Então, a Elisane, ela foi um presente. E ela é mestiça, né? Bacê, com o Bacê Round. Há quanto tempo você tem ela? Ah, desde bebezinha. Elisane, o que você poderia dizer pro pessoal de casa que está querendo adquirir um animal de estimação, ou quer adotar algum animal de estimação aí nas nossas ONGs? O que você pode... Qual é a mensagem que você deixa pra esse pessoal de casa? É que tem que ter bastante responsabilidade. Pensar antes, né, se você tem condições de cuidar dele certinho, porque ele precisa realmente de carinho, atenção, como uma criança, né? Saúde, veterinário, tudo. Então, você tem que estar preparado. Vamos, pra estar encerrando essa matéria, vamos fazer uma... Cantar um pedaço de uma música sua agora? O pessoal de casa conheceu uma música sua? Não vou chorar Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus, amor Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar É isso aí, gente, é Elisane. Se quer adquirir o CD dela, é só ligar no telefone aí que está passando no seu vídeo e adquirir os CDs dela ou mesmo contratá-la para shows. Vida Animal na TV